Como é que tá a sua vida, profissionalmente, coração, como é que tá indo, tá bem? Vida profissionalmente está indo muito bem, né? Como todos sabem, teve uma queda no meu Instagram por três vezes, mas quando a gente tem um Deus maravilhoso, a gente não desiste nunca, né? E eu tô com um novo Instagram aí, né? Recomecei, né? Porque a vida é isso, é recomeçar. Foi difícil pra você recomeçar novamente, como se diz, recomeçar novamente? Rabel, eu, como eu digo às pessoas, e também eu aprendi muito, né? Que nada acontece por acaso. Justamente, nada acontece por acaso. E também vinha acontecendo muita coisa na minha vida, então foi justo essa parada que deu pra mim entender. Porque assim, como eu digo às pessoas, pra mim fazer uma pessoa sorrir, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então, eu procurei a minha melhoria, né? Mudei muitas coisas, né? Como eu dizia às pessoas que eu tinha uma vontade, eu disse, ah, poxa, no meu outro Instagram. Poxa, eu tenho que começar no meu Instagram, meu dia a dia tem que ser dançando. Policial, policial que você vai fazer. Sim, aí eu disse, poxa, meu dia a dia tem que ser dançando, porque as minhas visualizações estão bombando. Então, graças a Deus, graças a Deus, quer dizer que você faz bem feito, né? Não, quando eu... Isso antes, isso foi antes. Quando eu comecei a entender, quando eu aparecia com o louvor, que eu sempre escuto louvor todos os dias. É, isso é verdade. Aí eu começava com o louvor, aí eu não tinha mesmo aquela visualização. Então, depois eu entendi, eu disse, não. Mas quando eu... Quando é pra Deus... Não, mas aí eu entendi, aí eu entendi, eu disse, poxa, como é que eu tô com uma conta de 1 milhão e 800 pessoas? E deu essa queda todinha. Mas aí eu entendi que, nas respostas das pessoas, pelo menos de 1 milhão e 800 mil pessoas, uma pessoa já ficava feliz quando comentava, ah, eu tava precisando dessas palavras. Quando era na palavra de Deus, no incentivo, na motivação. Sim, na motivação. Então, assim, eu entendi que a gente tem que começar o nosso dia como a gente se sente à vontade. E quando você também deixa de lado as visualizações, para com isso. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas ficam loucas. Se entrar nessa pilha de visualizações, todo mundo fica louco. Porque o Instagram é o seguinte, o Verinha tá de prova. Um dia ele bate muito alto, no outro ele quase veio. Sei lá, não fica a mesma quantidade. Por quê? Porque no outro dia o público não vai estar assistindo como sempre. Se você parar de gravar uns dois dias, quando você volta, como é, engajamento? Vou. Por quê? Porque o povo sente saudade. Cadê o Verinha? Quando vê. Porque, eu vou ser sincero, todo mundo que assiste a gente tá ali por curiosidade. Ou pra sorrir, ou pra ser feliz. Um certo é por curiosidade. Mas muitos ali tá pra ver a gente mesmo. Sim. É tanto que eles dão carão. Sim, verdade. É, brigam muito, né? E eu aprendi a entender o carinho, né? Porque já vem dois anos nessa pandemia, né? Essa pandemia já ouço mesmo. É, dois anos. Dois anos, é isso. Mas isso vai passar no nome de Jesus. Vai, vai, vai. Vai, vai sim. Porque Deus é maravilhoso. Deus é mais. E quantas pessoas estão aí, tristes, lá. E a gente tem um jeitinho. A gente tem a vida da gente, porque somos seres humanos. Erramos. Ser humanos é falho. Ficamos ser humanos é falho. Ficamos tristes. Mas ali, é como eu digo às pessoas, eu não vou aparecer no meu Instagram, é levando o problema pra ninguém. Sabe por quê? Porque quando eu tiver com meus problemas, eu nem lá apareço. Justamente. Porque ele é no lugar de motobostar os problemas. Exatamente. Porque já tem muita gente com problemas. Um milhão. Um milhão de pessoas assistindo. Verinho, você acha que nesse um milhão não tem muita gente que tá passando dificuldade em piorar essa pandemia? Tem. Ele vai entrar lá pra dizer, galera, meu carro furou o pneu, não comprei o carro. Não, é aquela coisa de me vitimizar, não. E até quando voltou o meu Instagram, né, quando a gente fez outra conta, que eu sei que tinha muita gente me esperando ali, eu voltando, chorando. Chorando, isso, isso. Mas, velho, vai pra puta que pariu. Verinha, eu escutei, gente que eu não vou citar nome, é, será que vai votar? Eu disse, nem que eu vá atrás do cara lá dentro do Instagram, mas vai ao Instagram do Verinha, vota. Eu falei com os caras lá, com aquele nosso amigo lá, os caras, GF, Edu, um abraço pra Eduardo logo. E votou a primeira vez. Aí, esse cara baixou a bolinha. Aí, quando foi na segunda, eu falei que ia cair, que ele fica balançando. Pinto, eu digo, velho, não é balançando, não. Caiu, porque tem gente maldosa que deu strike nele. Justamente. Mas, olha, o pior ser humano é que ele fica feliz com a maldade do outro, com a tristeza do outro. Como é que você conquista um carro, um negócio? Caralho, velho, o Verinha comprou o carro. Velho, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que medir a minha régua. A régua do Verinha é outra história, minha história é uma história. Meu carro pode chegar amanhã, o dele chegou ontem. Isso é normal, mas tem gente que fica, caramba, o Verinha pegou esse carro. Olha, só trabalhando na internet. Velho, vá fazer, então. E muita gente julga, muita gente acha que aqui é um trabalho. Mas, velho, você está dando a cara para bater todos os dias. É porque o pessoal não sabe quanto tempo você vem batalhando para você construir uma carreira de sucesso e conseguir ter o seu melhor carro, ter a sua casa melhor. Porque muita gente acha que não porque você está fazendo isso. Gente, está se divertindo e está divertindo ao outro. E o propósito da nossa vida é fazer o que a gente gosta. Monetizar, ganhar dinheiro, verba, com o que você gosta. Você gosta de fazer o quê? Jogar bola? Vou tentar ganhar dele com isso. Você gosta de fazer o quê? Gosta de consertar a moto? Vou ganhar dele com isso. Gosta de tirar foto? Vou ganhar dele com isso. No mesmo entanto, o Parrudo mesmo gosta de ganhar dinheiro se prostituindo. Justamente. Não tem nada a ver. Lembrando que eu sou pedreiro, maçeneiro, eletricista, candidor, pintor, doutor, advogado, juiz, pintor, ex-policial federal. Estou aí na milha. Ele faz tudo. Ele é em mil utilidades. E lembrando que, como a gente estava falando, quem tem Deus e tem amigo, tem tudo. Então, consegue tudo. Seu Instagram cai hoje. A gente levanta aí. Vou sincero para você. Eu lembro do dia que a gente foi gravar. Você disse, a gente vai gravar uma cena. Me ensine aí, tal, tal. Diga o que a gente vai fazer. Eu disse, vai fazer assim. Aí você falou, tá bom. Só que naquele tempo você não tinha grana ainda. Tipo, como Deus abençoe até hoje. Para comprar uma roupa, um cenário. Porque a gente gasta. Eu vejo as velhinhas saírem para comprar essas roupas para ele, para o Bubu, para o Paulo, para o Max sozinho. Ele, quando vai gastar essas roupinhas, é 700 mil reais. Mas não comprou para mim. Não, naquela época. E a gente foi gravar as coisas. E você não tinha. Mas você fazia o que você tinha. A roupa da sua sobrinha, não sei o quê. E hoje eu vejo que a gente foi gravar naquela outra vez. Tu já tinha peruca, roupa. Aí eu fico, caralho, como o menino evoluiu. E eu fico feliz com isso, tá ligado? Que você deu um passo a mais, pô. Isso é muito legal. É, mas é aquela coisa, né? Se a gente quer levar alegria. Então, assim, isso é um investimento aqui para a gente, né? É um investimento. Que a gente está usufruindo, está gastando. Está sim. Mas a gente vai levar, com certeza, aquela alegria para as pessoas que estão nos esperando. Né? Para nos assistir. O Carlinho Maia fala assim. Poxa, velho, vocês não pagam real para me assistir, para as felicidades. Então, por que falar merda? Porque a galera que está no Instagram ali não paga nada, não, para assistir a gente. Pô, é 0800, vai lá, cai que baixa, entendeu? E tem gente que não acorda com a energia boa. Aí vai fazer o quê? Eita, vou criticar, vou xingar o Juninho. Vou se colombar com ele. E parece que a gente tem um sentimento muito ruim. Que a gente só aperta nas mensagens ruins para ver, velho. Não, mas isso aí é corriqueiro, né? Isso aí já vem de muito tempo. Eu vou contar, o que eu já vi de mensagem ruim. Mensagem ruim, e nós clica na... Um monte de mensagem boa, desculpe, e nós clica na pior, velho. Já percebeu? E ontem mesmo... Porque você tem curiosidade de ver a mensagem ruim. Não, mas parece que acontece. Acontece mesmo. Acontece mesmo. E ontem mesmo teve várias... Eu fiz um conteúdo com o Bubu, que eu não vi nada demais, né? E mesmo assim, o Instagram... Sim, qual foi daquela ali que o Instagram quer gongar de novo? Vi que foi bullying, disse que foi bullying. Mas bullying de que esse não estava... Nada, 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 nada. Não sei que viu aquela coisa fofa de cueca e se apaixonaram. Foi aquela gostosura toda. Velho, e quando caiu seu Instagram a primeira vez, o que você sentiu assim, tipo... Caramba, será que eu perdi minha plataforma de ganhar dinheiro, de sustentar a minha... Porque eu sei que... Eu estou ligado, vocês sustentam muita gente através do Instagram. Não é pouca, não. Assim, não, eu quero só água. Só água. Vocês sustentam muita... Pega uma pavelinha. Pronto, eu tenho duas famílias, né? Moro com a minha avó, né? Desde os cinco anos. E com a minha outra avó também, né? Que eu vim pra cá, né? Que ela ficou comigo até os cinco. E hoje eu fico muito feliz em poder... O mínimo que as pessoas podem dizer... Ah, eu estou fazendo uma feira. Quando eu fiz a primeira feira pra minha avó... Foi muito legal, né? Eu fiquei lá com ela. Na segunda vez, eu chorei tanto porque eu disse bem assim. Eu disse, não, agora eu vou ter que dar uma saída de cena pra ela comprar o que ela quiser, né? Deixar ela à vontade. Deixar ela à vontade. E quando ela chegou em casa, aí a minha prima tinha mandado um vídeo pra mim. Sabe aquela alegria, aquele sorriso no rosto pra mim? Muito legal isso. Foi muito grato. Muito legal. Eu fiquei muito feliz de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.